A gente conversa agora com o prefeito Tales Gabriel, que é a avaliação que você faz desse encontro com os prefeitos e com a presença também do ministro chefe de estado aqui na cidade, prefeito Tales Gabriel, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia a todos da nossa RC Vale, tanto da rádio quanto das páginas e das nossas redes sociais. Positiva, extremamente positiva a avaliação que nós temos dessa reunião importante da Anvale, Associação dos Municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, junto com o ministro Alexandre Padilha, trazer para a cidade de Cruzeiro uma reunião da Anvale o ministro da relevância do Alexandre Padilha, que faz essa interlocução no governo federal, com os parlamentares, com os estados e agora também com os municípios muito fortemente, para nós é muita alegria. E ele pôde trazer aqui para nós toda a política pública federal que está sendo implementada de forma a ser municipalista e já assumiu um compromisso com todos os municípios de trabalhar junto, de colocar a sua assessoria especial do Ministério das Relações Institucionais à disposição dos municípios para viabilização de convênios, viabilização dos projetos do PAC, viabilização de emendas parlamentares, enfim, tudo que pode versar sobre melhoria para os municípios foi trazido como parceria junto ao ministro Padilha às cidades. Então a gente está muito feliz de ter essa relação muito próxima agora por meio da Associação Anvale, junto ao Ministério de Relações Institucionais, por meio do ministro Padilha e toda a sua assessoria, mas acima de tudo, por cada prefeitura da nossa região ter condição de pleitear os recursos que precisa e de pleitear as políticas públicas necessárias para cada população. Como que você viu também, prefeito, a participação dos prefeitos da região nesta reunião da Ime Vale aqui na cidade? Nós tivemos praticamente quase 30 cidades representadas, a gente está falando de um sábado de manhã, ou seja, de 39, 30 cidades representadas, um coro muito expressivo, muito expressivo. Isso demonstra, acima de tudo, um fortalecimento da Anvale, da associação, uma relação muito próxima dos prefeitos, uma relação de colaboração, de parceria entre os prefeitos, isso é fundamental, de união. E isso foi refletido ao próprio ministro. O ministro saiu daqui muito contente, muito feliz com a reunião, muito grato, obviamente por ser recepcionado tão bem pelas pessoas aqui. E nesse sentido a gente tem muita esperança de que com o apoio, com a união de todos os prefeitos e prefeitas aqui da região e com o Ministério das Relações Institucionais, a gente consiga, sem dúvida nenhuma, obter bons resultados.